Música 15 minutos de seita faz com você se iludir Sem mole nem sabe fazer morena aqui Cê tô com pente diferente, bote tá Caralho, toda sonhadinha, toda molhadinha Toda sonhadinha, toda molhadinha Toda molhadinha, toda sonhadinha Tu quer um pente, quer um pente, quer um pente Tu quer um pente, quer um pente, quer um pente Vai caralho, quer um pente diferente Toma de rima, toma de rima, toma de rima Toma de pai, caralho Toda sonhadinha, toda pente, quer um pente Tu quer um pente, quer um pente, quer um pente Vai caralho, quer um pente diferente Toma de rima, toma de rima, toma de rima Toma de pai, caralho Toma de rima, toma de rima, toma de rima Toma de pai, caralho Toma de rima, toma de rima, toma de rima Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Música Se eu tô com um pé de diferente, vou te tá Caralho Toda sonhadinha, toda molhadinha Toda sonhadinha Toda molhadinha Toda sonhadinha Tu quer um pente Quer um pente Tu quer um pente Vai caralho Quer um pente diferente Toma de rime Toma de rime Toma de rime Tente Toma de vai caralho Toda sonhadinha Tu quer um pente Tem um pente Quer um pente Tu quer um pente Quer um pente Vai caralho Quer um pente diferente Toma de rime Toma de rime Toma de rime Tente Toma de vai caralho Toma de rime Toma de rime Toma de rime Tente Toma de vai caralho Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade Pra novinha que nos colachou, olha como que o jogo virou, só vendendo em calante em casa, mas ela só que é pião de couro, e veja os outros se perguntando, por que que a vida é assim, faz uns pacos cheio de novinha, e nos pode ferrar é sozinho. Eu quero se sentar pra mim, lógico que eu vou, taca nessa novinha dentro do gol, me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nova dentro do gol E digou que esse bobo vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nova dentro do gol E digou que esse bobo vou te amassar dentro do gol Pra novinha que muscula show, olha como que o jogo virou Sobe nem me calante em casa, mas ela só quer pião de todo E veja os outros perguntando, por que que a vida é assim? Faz nos pacos cheio de novinha e nos pode ferrar sozinho O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nova dentro do gol E digou que esse bobo vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nova dentro do gol E digou que esse bobo vou te amassar dentro do gol Me sentar em Oh, eu me perdi novinha O baile da serra foi a nova sensação Ele me botando soca no pai vai tudão O baile da serra é a nova sensação Eu te empato ele, vai botando com pressão O baile da serra foi a nova sensação Ele me botando soca no pai vai tudão O baile da serra é a nova sensação Eu te empato ele, vai botando com pressão Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim O baile da serra foi a nova sensação Ele me botou pra botar em mim Ele me botando, socando, oi, vai tudão O baile da serra é a nova tentação Eu empato ele, vai botando com pressão O baile da serra apoia a nova tentação Ele me botando, socando, oi, vai tudão O baile da serra é a nova tentação Eu empato ele, vai botando com pressão Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim Só bota forte, saca forte no meu grelh Só bota forte, saca forte no meu grelh Toco perrando seu moço 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 Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei o avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir Peve até cair no chão Ai que delícia o verão Hoje eu vou me divertir Vou catucar com pressão Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei o avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir Peve até cair no chão Ai que delícia o verão Hoje eu vou me divertir Vou catucar com pressão Tchaca 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 A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra um rin A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra um rin A gente brinca no chão Alô chicão do que zé papai Chegando a pressão e me vem A gente brinca no chão A MTS no beat Boiaris que eu pego na corda até derrubar Tá tão seguro no rabo não deixa ele cavar Porco pego na orelha e piso no calcanhar Morena eu beijo na boca e aloeira onde ela deixou A MTS no beat E ela vai pra vaquejada pra embrasar com emoção Eita paqueira, sapada, quer jogar o rabetão De chapéu bota em marquinha, ela quer sentir pressão Vou dar botadão na praba pra ela sentir desolto E essa mina é louca e tem a sentada diferente Ela quer me dar de costa, ela quer me dar de frente Essa mina é louca e tem a sentada diferente Ela quer me dar de costa, ela quer me dar de frente E essa mina é louca e tem a sentada diferente Ela quer me dar de costa, ela quer me dar de frente Essa mina é louca e tem a sentada diferente Ela quer me dar de costa, ela quer me dar de frente E ela vai pra vaquejada pra embrasar com emoção E tá vaqueira safada quer jogar o rapidão De chapéu bota em marquinha ela quer sentir pressão E tá botadona brava pra ela sentir tesão Ela vai pra vaquejada pra embrasar com emoção E tá vaqueira safada quer jogar o rapidão De chapéu bota em marquinha ela quer sentir pressão E essa mina é louca e tem a sentada diferente Ela quer me dar de costa, ela quer me dar de frente E essa mina é louca e tem a sentada diferente Ela quer me dar de costa, ela quer me dar de frente E essa mina é louca e tem a sentada diferente Ela quer me dar de costa, ela quer me dar de frente E essa mina é louca e tem a sentada diferente Deu meia noite na favela novinho veio me buscar Preparado eu tô, hoje essa noite eu vou sentar Eu vou jogando, jogando, eu vou jogando sem parar Ficando, ficando, tu vai jogando sem parar Eu vou jogando, jogando, eu vou jogando sem parar Tu vai botando, botando, tu vai botando sem parar Deu meia noite e ele veio me buscar Tá muito louco querendo vim colocar Eu vim colocar com a amiga em brazar Deu meia noite e ele veio me buscar Tá muito louco querendo vim colocar Deu meia noite e ele veio me buscar Só porque eu sou menor, eu não entro no caliça Mano lá no lixinho, faz a boca da delícia Mas pra entrar na teta, novinha tá preparada São 24 horas, eu te deixo descontolada Entre quatro parentes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pôs na peste, só lhe deixe arder Você não resiste, não tem jeito, é tentação E pra fechar a noite eu vou te catucar no chão É melhor, é pior, somos apenas diferentes Com o bonde do lixinho, os menores são chapa quente É melhor, é pior, somos apenas diferentes Com o bonde da furão Deu meia noite e ele veio me buscar Preparado eu tô, hoje essa noite eu vou sentar Eu vou jogando, jogando, eu vou jogando sem parar Eu vou jogando, jogando, tu vai jogando sem parar Eu vou jogando, jogando, eu vou jogando sem parar Tu vai botando, botando, tu vai botando sem parar Deu meia noite e ele veio me buscar Tá muito louco querendo vim colocar Eu vim colocar com a amiga em brazar Deu meia noite e ele veio me buscar Tá muito louco querendo vim colocar Deu meia noite e ele veio me buscar Só porque eu sou menor, eu não entro no calícia Mano lá no lixinho, eu faço a boca com a delícia Mas pra entrar na teta, a vinheta preparada São 24 horas, eu te deixo descontolada Entre quatro parentes, vocês vão enlouquecer É só abrir as panas, fechar só e mexer Você não resiste, a nota engenharia tentação E pra fechar a noite eu vou te catucar no chão É melhor, é pior, somos apenas diferentes Com o bonde do lixinho, os menores são chapa quente É melhor, é pior, somos apenas diferentes Com o bonde tá por hoje Com o bonde tá por hoje